Música Música Olha que barulho lindo aí Olha aí pessoal Barulho lindo as águas Diminuiu bastante Mas graças a Deus ainda continua descendo água Águas da transposição Pelo que eu saiba ainda E águas da chuva Vamos esperar que se intensifique mais a chuva Para o Cariri Para a gente ver esse rio aqui Topado novamente Cheio Hoje é a 20 de março De 2024 E esse vídeo está sendo gravado agora Às 6h33 da manhã Deu uma chuvinha muito boa para legume hoje Graças a Deus Depois de um dia de muito calor ontem Chuveu 6 milímetros aqui na cidade de Aurora Muito boa Até já está bem molhadinha Já estava molhada na verdade Porque tinha chovido 27 milímetros Há 2 dias atrás 3 dias na verdade Aí choveu 6 milímetros hoje Aí molhou mais Ficou bem molhada agora Graças a Deus Quem não foi inscrito no canal David Viana aí Se inscreve Deixa o like Compartilha Não custa nada pessoal Vamos ajudar A David Viana aí Chegar aos seus 100 mil seguidores Está bem pertinho Está bem pertinho E é isso Valeu pessoal Estamos juntos Desejo um bom dia a todos vocês E um resto de semana Não é resto não Estamos na metade da semana Mas desejo aí Outra metade da semana Abençoado E valeu